Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou de volta, sou a professora Francisca Gadelha para mais uma aula de história. Vamos lá continuar falando daquele tema, vocês lembram? Isso, a ação dos seres humanos no tempo e no espaço. Vamos lá. Vocês lembram que na última aula eu falei de mudanças, não foi? Então, existem mudanças rápidas e mudanças lentas, isso mesmo. Vamos lá estudar mais um pouquinho sobre isso? Acompanhe aí na telinha. Mudanças rápidas. Olha as vestimentas dessas senhoritas, vejam, elegantes, não é mesmo? Mas isso é moda. Às vezes a moda dura poucos meses. Você compra uma roupa, usa ali, quando pensa que não, o tempo passou e já não está mais na moda, você já está ultrapassado. Então, vem outra moda, outro tipo de roupa, outro modelo, certo? Mudanças rápidas aí. Vestimento masculino, não é mesmo? Olha só os homens. Arrasando no look, vamos lá. Mas como também é a moda para as mulheres, os homens também, às vezes, adquirem alguma moda, se vestem de maneira em que está na tendência, na moda ali no presente. E sala de aula, vamos lá. Sala de aula antiga e sala de aula atual. O que é que nós podemos perceber? Que essas mudanças, elas são lentas. Elas acontecem, mas de forma lentamente. Observem que também tem algumas permanências, não é mesmo? O que é que permanecem? Os alunos, as cadeiras, mas observem a forma que eles estão sentados na primeira imagem e a forma que eles estão organizados na segunda imagem. Forma de círculo, onde tem mais interação, mas essa mudança aí, ela demorou muitos anos para acontecer. Durante muito tempo, a escola, ela seguiu um modelo tradicional, em que o aluno tinha que ficar sentadinho nas filas, que ele não poderia se expressar, só quando o professor, só quando lhe fosse perguntado alguma coisa. E demorou muito tempo. Pergunte aos seus avós como era o ensino na época deles. Diga, vovô, vovó, como era que o senhor, a senhora estudava? Como era a sua professora? Como é que era o ensino? Como vocês aprenderam? Que eles vão contar um pouquinho da história, tá bom? Vamos lá. As tradições, elas são permanentes, pois, nesse caso, fazem parte da identidade de um determinado povo. Olhem nessa primeira imagem, é uma dança chamada Toré, é uma tradição indígena. E olhem na segunda, na segunda imagem, Maracatu, é uma tradição nordestina. Observem aqui. Eu trouxe a imagem aqui para vocês, para mostrar a vocês. Olha, essa dança, ela é uma manifestação cultural de diversos povos indígenas, que vivem no Nordeste, lá na região do Nordeste, certo? Toré é um ritual que une a dança, certo? Religião, luta e brincadeira. Então, dessa forma que eles estão dançando, eles estão lutando, eles estão brincando, é uma diversão. E essa tradição, ela passa de geração em geração. Então, ela é permanente. Tudo bem? Vou mostrar a vocês a imagem do Maracatu. Olha só, o que é? É uma dança nordestina, em que eles utilizam tambores, utilizam essas vestimentas coloridas, bem alegres. Mas é uma cultura, é uma tradição deles lá do Nordeste também, certo? É um povo bem animado, não é mesmo? E eles fazem essa dança, esse tipo de dança, é uma cultura deles que passa de geração em geração. Então, é uma tradição que é permanente, tá bem? Vamos acompanhar na telinha. Recapitulando, O modo de vida das diferentes sociedades muda com o tempo, em função de diversos fatores, como novas descobertas, tecnológicas, necessidades econômicas, migrações, conflitos sociais, guerras, alterações climáticas e ambientais, entre outros. Os lugares onde vivemos, nem sempre foram como nós os conhecemos. Os objetos que utilizamos no nosso dia a dia, geralmente surgiram em substituição a outros e sempre surgem com outras funções. Essas transformações ocorreram ao longo do tempo. Então, vocês perceberam que é feito essa alteração no espaço de acordo com a necessidade, com a necessidade econômica. Se um lugar precisa de uma ponte, vai ser construído, não é? Se precisa de um prédio, de uma estrutura maior, então o homem vai lá e constrói, transforma aquele espaço. tudo por necessidade, não é mesmo? Vamos lá. Recapitulando um pouco, mudanças rápidas, vocês lembram o que é que é ainda? Podemos citar como mudanças que acontecem em um curto período de tempo, como os estilos de moda, que mudam conforme a estação do ano, o clima, o local, entre outros. Então, percebam que na estação, onde é o inverno, como a gente se veste? De roupas, de mangas compridas, de calça comprida, aqueles casacos, cachecol e tudo mais. Nós não vamos conseguir utilizar essas roupas em períodos quentes e dependendo também da região, porque aqui onde nós moramos, quase nunca faz frio, não é mesmo? Então, é difícil a gente tirar nossas roupas lá do armário, do nosso guarda-roupa, e às vezes elas ficam até com aquele cheiro de morfo, de tanto que a gente não consegue utilizar, porque não faz frio, não é mesmo? E quando às vezes o frio chega, nos pega de surpresa, e aí nós temos que correr, lavar as vestimentas para poder utilizar, certo? Mas aí já passou a moda também, mas não importa, o importante é ficarmos agasalhados, não é mesmo? E as mudanças lentas, tem exemplo como a forma de trabalho, que é um tipo de mudança que leva um pouco mais de tempo para ocorrer, pois a mudança ocorrida permanece por um tempo para que haja produtividade. Além disso, os avanços tecnológicos precisam de um tempo de estudo e de preparação. Por que a forma de trabalho é uma mudança lenta? Porque para eu ver o resultado daquele trabalho, precisa ter um certo tempo, para eu falar se deu certo, se teve bons resultados ou não. Ah, eu vou testar aqui uma coisa, vou fazer aqui esse trabalho, ah, não deu certo, já deixei para lá. Não tem como, eu tenho que procurar aperfeiçoar, insistir naquilo, procurar outros meios, outros equipamentos tecnológicos, para realizar aquele trabalho. E isso, esse teste, é um processo, leva mais tempo, tá bom? Por isso que o trabalho podemos considerar como uma mudança lenta, tá bom? Vamos lá. Chegou a hora de quê? Dos desafios. Agora eu desafio a você a ficar bem juntinho comigo aqui para responder algumas perguntas que eu tenho dentro desta caixa. O que será que eu tenho dentro desta caixa? Não é nenhuma surpresa, porque todas as perguntas que estão aqui estão relacionadas ao conteúdo que nós estudamos nessas aulas. Tudo bem? Vamos lá ao primeiro desafio. Vou abrir aqui a minha caixa. E toda vez que vocês acertarem, eu vou dar um joinha para vocês, tá bom? Vou fazer um joinha, tá? Hora dos desafios. E o meu primeiro desafio vai começar agora. Tirei já. Primeira pergunta. Ouvidinhos bem atentos. Como as mulheres lavavam suas roupas antigamente? Quem lembra? Hum? Será que existem mulheres que ainda lavam suas roupas assim? Mas assim como? Nem foi mostrado ainda. Então, antigamente, as mulheres lavavam suas roupas mudanças. Isso mesmo, nos rios, em açudes, não era mesmo? E como? Ainda tem até hoje. Algumas comunidades, algumas pessoas que lavam suas roupas nos rios, no açude, em represas de água. Quando chovem, faz aquela represa. E elas ali aproveitam aquela água para lavar as suas roupas. em regiões de seca, em regiões que tem muita necessidade ainda de avanço tecnológico, as pessoas lavam suas roupas assim. Tudo bem? Deixa eu mostrar para vocês as imagens. Aqui. antigamente, como lavavam suas roupas, certo? E hoje, ainda existe comunidades em alguns lugares que lavam suas roupas assim, certo? Vamos continuar. Próxima pergunta. Vamos lá. Quem vai acertar? Fiquem atentos. Vou puxar a outra pergunta. Ah, já saiu. Cite um exemplo de mudança rápida. Quem lembra? Eu acabei de falar. O que é uma mudança rápida? Um exemplo. Hã? Isso. O estilo de moda. Se você falou que é o estilo de moda, você acertou. Parabéns. Joinha para você. Certo? Vamos lá. Então, próxima pergunta. Estão preparados? Vamos lá. Essa também é fácil. Todas são fáceis porque eu acredito que vocês prestaram bem atenção às explicações sobre as aulas. Não é mesmo? Então, vamos lá. Hoje em dia, como a grande parte das pessoas lavam suas roupas? Você lembra? Grande parte. Agora mesmo, eu acabei de citar que uma pequena minoria, algumas pessoas ainda lavavam daquela forma que eu mostrei nas imagens. Mas a grande maioria das pessoas lava suas roupas como? Se você disse que é em máquinas de lavar, em tanques, você, ó, olha, você está de parabéns. Acertou. Vamos lá? Próximo desafio? Preparados? Então, tá. Já vou pegar. Isso. Está aqui. O avanço da tecnologia facilitou a vida das pessoas diante de tudo que eu falei durante essas aulas. Você pode dizer que sim ou não? Sim, não é mesmo? Avançou, a tecnologia avançou e facilitou a vida das pessoas como ainda hoje facilita. Não é mesmo? Como que é possível isso acontecer? Porque oferece diversos progressos, encurta o nosso tempo, às vezes a gente levava mais tempo para lavar uma roupa na mão ali e agora tem uma máquina que a gente joga, por exemplo, pegando como exemplo a lavagem da roupa. Pega a roupa, joga naquela máquina que faz tudo, lava, centrifuga e você só tira de lá e põe no varal. Não é perfeito? Então, facilitou, otimizou o nosso tempo, não é mesmo? Então, se você deu esse exemplo, se você disse que a tecnologia facilitou a nossa vida, você está, ó, de parabéns, tá bom? Próxima pergunta, preparados? Só mais uma, tá bom? Vamos lá. Pular corda e jogar peteca, são brincadeiras antigas ou atuais? Antigas e atuais, né? Antigamente, muito, há muitos e muitos tempos atrás, as crianças, elas pulavam corda, elas brincavam de peteca, não é mesmo? E hoje em dia, tem crianças que fazem isso na própria escola, nós pulamos corda na hora do recreio, na hora do intervalo, na aula de educação física, então, esse tipo de brincadeira, ela é antiga, mas também é atual. Então, crianças, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula, tenham aprendido muitas coisas importantes, tá? Sobre a ação do homem, né? No tempo e no espaço e eu espero você na próxima aula, tudo bem? Para acessar essa aula e outras, acesse a plataforma Eduque. Fique com Deus e tchau, tchau, crianças! e aí e aí Legenda Adriana Zanotto